Arrependimento. Hoje nós vamos conversar sobre o verdadeiro arrependimento dos pecados. Quer saber um pouco mais sobre isso? Vem comigo. E aí, pessoal? Estou aqui de novo, teu amigo Raul. Eu vim aqui trazer para você mais uma palavra da semana do nascido-de-novo.org, mais um recadinho direto do Espírito Santo para ensinar a gente como seguir os caminhos do Senhor, como nos manter dentro da vontade do Senhor para a nossa vida, como seguir, como não errar. Como eu falei agora na entrada, antes dessa apresentaçãozinha, dessa vinhetinha, nós vamos falar hoje sobre perdão dos pecados, sobre arrependimento, a diferença do arrependimento e do remorso, por exemplo. Certo? A palavra de hoje, ela está lá em Marcos 2, versículos 5 e 7. Vamos ler comigo? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Por que fala a ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, se não um que é Deus? Bom, na palavra aqui a gente está vendo o seguinte. Jesus foi claro para o paralítico, não perguntou para o paralítico. Paralítico, o que você fez de errado? Paralítico, o que você pecou? Qual o teu pecado? O que você faz que você não obedece a palavra? Ah, bom, então vamos ver o seguinte. Sabe o que é esse pecadinho aí? Eu não vou perdoar, entendeu? Eu vou perdoar aquele outro pecadinho. Esse daí é pecadão, não é pecadinho. Jesus falou isso. A gente tem que pensar bem. Não, ele não perguntou qual era o teu pecado, o que aconteceu com você, por que você está nessa situação. Jesus não perguntou. Virou e teus pecados estão perdoados. Até porque Jesus sabe todos os nossos pecados. Mas a questão aqui é que nós vamos entender a questão do perdoar os pecados. A questão de se arrepender dos nossos pecados. Amém? A gente viu logo abaixo que Jesus perdoou os pecados, mas as bocas do inferno continuaram murmurando. As bocas do inferno questionaram quem que é ele para perdoar pecado. Só Deus perdoa pecado. Só que eles não entendiam que Jesus é Deus. Sabe, nós vemos hoje em dia muitas pessoas que elas erram, elas pecam, como todos nós, como eu peco, como minha mãe peca, como a pastora Fran peca, como o pastor da tua igreja peca. Todos pecamos. Mas o problema é que algumas pessoas pecam e elas ficam naquele remoê, naquele... Sabe, elas acham que elas não estão mais... Elas não têm mais o direito de estar na presença do Senhor. Por causa daquele pecado. Entendeu? Isso é o engano de Satanás. As pessoas ficam com remorso. Elas não ficam... Elas não se arrependem. Elas ficam com remorso. E aí elas caem nessa cilada do diabo para... Afastá-las de Cristo. Mas então vamos entender um pouco a questão do perdão dos pecados para a gente ver se realmente, se a gente pecar, a gente está ferrado, não tem mais jeito, estamos perdidos. Vamos entender mais um pouco isso. Tá certo? Primeiro a gente tem que entender o básico. Jesus deu a vida dele naquela cruz pelo meu, pelo nosso pecado. Jesus não foi para a cruz para se divertir, e muito menos pela autoridade dos fariseus e pela autoridade dos romanos. Porque cá entre nós, Jesus era Deus. Certo? Então se desse na letra dele, ele faria isso daqui. Gostou da sonoplastia? E já era. Acabou. Lalau, Beleléu. Acabou. Ele trucidava todo mundo e começaria de novo. Mas a questão aqui é que Jesus veio como sacrifício. Ele morreu por quê? Pelos nossos pecados. Porque a Bíblia fala que o único sem pecado foi Cristo. Se você ler a Bíblia, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus não teve pecado nenhum. Foi o único que todos nós pecamos. Certo? E a Bíblia, olha, Isaías 53, versículo 5, ilustra a questão do sacrifício. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, pelo sacrifício, nós fomos sarados. Ou seja, nós somos libertos do nosso pecado. Jesus não se deu em sacrifício apenas pelo pecado daquelas pessoas que antes dele pecaram. Não. É aí que está o princípio da graça. Como ele não tinha pecado, ele pôde pagar as pessoas que já haviam pecado e as pessoas que ainda iam pecar. Ou seja, todos nós. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso pintar e bordar? Ah, então quer dizer que aquela minha vizinha que dá bola não precisa mais olhar para o lado? Posso sentar o rei nela? Não. Vamos com calma. Jesus morreu pelos pecados daqueles que viriam, só que dentro do princípio da graça. Ou seja, ele parou de olhar o que era na lei. Que a lei era o quê? Para apontar o pecado do homem e mostrar o quanto o homem é depravado. Na graça, Deus passou a olhar para o esforço das pessoas em não pecar. Isso é graça. Porque conseguir não pecar, irmão, a gente não vai conseguir é nunca. Nós somos pecadores. O homem é pecador, o homem é errado. Não tem como escapar disso. Amém? Jesus foi o único sem pecado. Por isso que ele pôde fazer esse sacrifício. Segundo a Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Justiça de Deus. Em Romanos 3, 23 também. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos, nós erramos, nós sentamos o pé na jaca todo dia. Jesus não. Jesus não conheceu o pecado. E abaixo, em Romanos, o quê? Todos pecaram. Todos. Sabe, tem muitas pessoas que a gente vê, como eu falei acima, que em vez de te arrependerem pelo pecado, elas sentem remorso. Em vez de... Em vez de se ajoelhar, pedir perdão a Deus e realmente se arrepender. O que é se arrepender? Se arrepender é você deixar de pecar. É você parar de pecar. Você fugir do erro. Isso é se arrepender. Bom, fiz essa besteira. Olhei para o bumbum da mulher, da moça de saia curta. Bom, a partir de hoje eu vou tentar não olhar mais. Vou fazer de tudo para não olhar mais. Isso é se arrepender. E o Senhor me perdoa por esse deslize. Me perdoa por esse deslize. Isso é se arrepender. Aquela história de ficar... Ah, eu não vou mais na igreja. Não adianta eu ir para a igreja. Porque eu fiz besteira. Eu errei. Eu pequei. Eu não posso mais estar na presença do Senhor. Não posso mais louvá-lo. Não adianta nem eu... Nossa, o irmãozinho quer vir aqui orar por mim. Não adianta porque eu errei. Porque eu... Gente, isso é remorso. E é remorso barato. No momento em que você vive esse remorso e você não clama pelo sacrifício de Jesus na cruz, que você não pede perdão a Jesus e fala, Senhor, eu pequei. Me perdoa. No momento em que você não faz isso e você fica remoendo, não, porque eu pequei eu não estou digno. Não, porque eu pequei eu não posso. Não, é melhor eu ficar no pecado porque eu pequei. Meu, você fica nisso. Isso é remorso barato. Isso não vai te dar salvação. Isso é o que Satanás quer. Porque fazendo isso, você está contrariando o que Jesus mandou você fazer. Que era o quê? Pedir perdão pelos pecados. E aí você está nas mãos de Satanás e Satanás vai tocar na tua vida. O arrependimento é a gente se converter dos nossos maus caminhos. Segundo a crônica 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a crônica 7, versículo 14. Aí que está a chave. Você não tem que ficar com remorso. Tudo bem, eu também fico... Quando eu peco, mesmo pedindo perdão, eu fico triste porque a gente não quer pecar. Só que o fato da gente... Se a gente pecar e a gente não pedir perdão, a gente está indigno. Aí sim a gente é indigno. Depois que o Senhor te lavou com o sangue dele, você continua remoendo? Continua remoendo? Não, porque eu não posso. Não, porque eu não vou nem orar, porque o Senhor não vai me escutar. Quem quer que você não ore é Satanás. Ai, eu não vou na igreja. Quem quer que você não vá na igreja é Satanás. Eu não vou falar de Jesus por mão porque eu estou em pecado. Quem sou eu para falar de Jesus por mão? Se você não falar de Jesus por mão, quem quer que você não fale de Jesus por mão é Satanás. E nós temos que fazer a vontade do Senhor, porque ela é soberana. Semana passada a gente conversou sobre isso. O Senhor mandou a gente ir pregar o Evangelho a toda criatura. Então se você acha que você é indigno porque você pecou e ficar remoendo, sabe o que vai acontecer? Satanás vai entrando na tua vida. Porque você vai estar fora da presença de Deus. Você vai achar que você não pode estar na presença de Deus. Então, e quem não está na presença de Deus, Satanás abraça, Satanás pega. No que Satanás te pegar, ele vai te contaminando. Aí ele vai te empurrar de novo para aquele pecado. Vai te empurrar para outros pecados. E isso é a batalha espiritual que existe. Se você não está perto do Senhor, você está longe. Longe, Satanás vai tocar na tua vida. E por mais que você tenha aceitado Jesus e você se salve, você pode sim perder até mesmo a sua salvação. Porque Satanás quer te matar. Satanás tem raiva do ser humano. Satanás era um anjo que estava logo abaixo de Deus. O que aconteceu com ele? Quando Deus criou o homem, ele falou, peraí. Ficou com ciúme. Satanás tem raiva do homem. Então, ele quer te destruir. Só que, aí que está. Jesus já morreu pelos teus pecados. Jesus deu a vida dele na cruz pelos teus pecados. Não adianta você pecar e ficar se remoendo sem pedir perdão. Sem procurar se ajuntar. Sem procurar estar perto na presença do Senhor de novo. É isso que se trata a palavra da semana dessa semana. Meu irmão, não importa qual é o teu pecado. Não importa. Pede perdão e procura-se achegar o Senhor de novo. Aí que você tem que ir atrás do Senhor mesmo. Aí que você tem que ir na igreja. Aí que você tem que estudar a Bíblia. Aí que você tem que jejuar. Ah, aí teve uma pessoa uma vez que falou pra mim. Falou, Senhor, eu não tô nem... Pastor, eu não tô nem jejuando. Porque eu pequei. Ah, o Senhor não vai aceitar o meu jejum. Gente, de onde vocês tiraram isso? De onde vocês tiraram um absurdo tão grande? Se você erra, você tem que se converter. Nós estamos na graça. O Senhor morreu pelos nossos pecados. Então, você pecou, você volta atrás. Opa, errei. Não vou errar mais. Quem quer que você fique se remoendo é Satanás. Que você pare de orar, que você pare de jejuar, que você pare de ler a palavra, pare de ir na igreja. Que aí você fica fraco e ele te joga em cima de... de um monte de pecado. Te joga em cima de tudo quanto é pecado. Você se ilameia mais ainda. Você vai até... E ele vai tocando na tua vida e te destruindo. Então, você pode. Não importa que Satanás com o xixe no teu ouvido, que você é sujo, que você é errado, que você não merece Jesus, que você não merece as maravilhas que Jesus tem pra você, que você não merece estar na presença do Senhor. Não importa que Satanás com o xixe, que não adianta você jejuar. Não importa o que Satanás diz. O que importa é o que está escrito na Bíblia. Que o Senhor deu a vida pelos teus pecados. E fala pra você se converter. Que se você se humilhar, que se você orar, que se você buscar, se você se converter dos teus maus caminhos, o Senhor vai ouvir dos céus e vai perdoar os seus pecados e vai sarar a sua terra, ou seja, sarar a sua vida. Está aqui, está escrito na Bíblia que se o povo dele, que chama ele pelo nome, se humilhar, orar, buscar, ou seja, Jesus está falando que você vai ser um renegado se você escorregar? A Bíblia está falando isso? Consequência do pecado vai ter. Não tenha dúvida. Está bem? Consequência do pecado nós vamos ter. Isso eu não vou enganar vocês. Eu não vou com o Evangelho de oba-oba. Porque se você pegar no meio da rua e dar um tiro na cara de uma pessoa, você vai preso por homicídio sim. A diferença é que você está salvo. O Senhor, mesmo sendo preso, você vai ser protegido por Cristo. Mas você tem que se arrepender do pecado. Outra coisa. Outra coisa, Senhor. Meu amigo. Você tem que parar para ver que a graça não é um cartão de crédito. Ah, quer saber? Eu vou pintar e bordar porque aí eu peço perdão mesmo, né? Então, vou para a balada, vou pegar uma cachorra lá, vou fuk-fuk com ela. Uhul! Ó, perdão, hein, Jesus? Legal? Tal. No outro dia vai na balada de novo. Não é assim. Não é assim. Não se esqueça o que eu falei. A graça agora nós temos que tentar, pelo menos. Nós temos que nos esforçar para não pecar. Tá? É essa a graça. Sabe? Ó, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, meu amado, você tem que ter fé e ter fé seguindo no caminho do Senhor. O remorso petrifica. O remorso é a estratégia de Satanás. Mas você tem o quê? Que se arrepender. Se arrepender é o quê? Se converter dos maus caminhos. Então, não vem com essa historinha de cartão de crédito gospel que a graça é que o sangue de Jesus é um cartão de crédito que você vai ver onde é que você vai parar. Você vai ver o que vai virar a tua vida e você vai ver onde você vai depois que você morrer. Tem que ser claro com você. Não vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Quando você pecar, vai lá, pede perdão pelos teus pecados Cristo seja humilde luta para não cair de novo e volta para os braços de Cristo. Volta para a igreja volta a jejuar volta a orar aí você tem que fazer mais se você peca aí você faz mais porque Jesus recebe os pecadores. A Bíblia fala que Jesus não veio para os santos não veio para os sãos Jesus veio para os doentes para aqueles que tem problema para aqueles que são errados ou seja eu e você eu não sou perfeito eu sou um dos maiores pecadores do que você possa imaginar um dos caras mais pé na jaca que vocês imaginam mas eu sei que o sangue de Jesus me lavou do pecado e não adianta eu ficar no remorso porque o remorso só vai me levar para um lugar vai me levar para a morte vai me levar para as mãos de Satanás e eu quero a vida amém? não se esqueça tenha fé se você pecar levanta sacode a poeira e dá a volta por cima pense você pecou pede perdão para o Senhor e volta e volta inediatamente para a presença de Deus não deixa Satanás colocar na tua cabeça que você é sujo que você é indigno que você não pode estar na presença de Deus amém? entenda entenda o que é o perdão o perdão completo e total de Jesus para a tua vida amém? então espero que vocês tenham entendido joga esse remorso esse remorso inútil para lá tá? se converta dos teus maus caminhos pecou? pé na joelha pede perdão e volte a servir a Deus lutando para não pecar é isso que Jesus espera de mim é isso que ele espera de você amém? essa foi a palavra da semana mas agora nós vamos para a parte mais legal agora nós vamos orar agora nós vamos falar com Jesus nós vamos falar com ele pedir perdão pelos nossos pecados e pedir para que ele venha venha nos trazer cada vez mais para junto dele amém? então vamos lá vamos orar fecha os teus olhos se ajoelha ou fica da maneira que seja melhor para você que você ache melhor para você estar na presença do Senhor amém? e vamos vamos orar comigo Senhor meu Deus meu Pai em nome de Jesus entramos na tua presença agora Senhor Jesus Senhor Glorioso nos perdoe de todos os nossos pecados nos perdoe dos nossos erros tira Senhor tira o jugo de Satanás das nossas costas nós te pedimos perdão por tudo que nós fizemos de errado e nós queremos te buscar nos mostra a tua vontade Senhor nos ensina a te buscar cada vez mais nos ensina a jejuar a orar a estudar a tua palavra a pôr ela em prática nas nossas vidas Senhor meu Deus nós te pedimos perdão porque nós sabemos que nós somos imperfeitos a Bíblia diz que o único sem pecado foi o Senhor o único que não cometia erro era o Senhor então eu te agradeço Senhor eu te louvo e te agradeço porque eu creio que o Senhor já recebeu meu perdão e eu peço Senhor que o Senhor venha destruir todas as setas inflamadas de Satanás ou seja que o Senhor destrua as armadilhas dele que tenta fazer com que eu peque porque Senhor o Senhor é o nosso Deus é o nosso glorioso o único Senhor da nossa vida o Senhor meu Deus o Senhor Jesus Cristo é quem importa que nós venhamos a agradar não o pastor não o padre ninguém mas o Senhor nós queremos seguir o teu caminho em nome de Jesus amém amém bom essa foi mais uma palavra da semana amém espero que vocês tenham gostado visita lá nascido de novo ponto org www.nascido de novo ponto org você vai ter estudos bíblicos esboços de pregação você vai ter estudos de apologética você vai ter de batalha espiritual evangelização escola bíblica nós vocês vão ter muito material mas muito material mesmo tá bem e além dos outros vídeos tanto das little drops que são aquelas palavrinhas que a gente tem de quarta-feira são palavrinhas mais curtas entendeu quanto da palavra da semana como essa daqui que parece que não acaba nunca tá bem vocês vão ter tudo lá no nascido de novo ponto org outra coisa que eu preciso muito da ajuda de vocês embaixo do título desse vídeo você vai ver um botãozinho vermelho escrito inscreva-se clica aí se inscreve no nosso canal porque assim o youtube vai ajudar a gente a compartilhar esse vídeo pra outras pessoas ok só dessa maneira só com bastante escrito é que os vídeos são aparecem mais pra outras pessoas e outras pessoas são atingidas pelo evangelho pela mensagem que eu espero ter servido pra você amém se você já for inscrito vai aí embaixo no vídeo você vai ver uma mãozinha assim acho que assim ou assim ou assim tá clica nela dá um joinha porque isso também é bom porque a popularidade do vídeo faz com que o youtube compartilhe mais esse vídeo amém outra coisa se você estiver assistindo aqui no no nascido de novo ponto org no site do nascido de novo ponto org ou no facebook ou se você estiver assistindo em algum site que compartilhou esse vídeo que a gente permite que você compartilhe esse vídeo contanto que você cite qual é a fonte qual é a fonte ou seja que vocês mostrem que é do nascido de novo ponto org tá a gente permite se você estiver assistindo aqui você vai abre uma janela lá no teu navegador digita www.nascido de novo ponto tv você vai ser redirecionado para a página do nosso canal no youtube ok e lá você vai achar o botãozinho vermelho para se inscrever clica lá se inscreve e lá tem todos os nossos vídeos ok little drops palavra da semana todos desde o começo todas as temporadas e tem coisa nova que vai estrear por aí aguarde aguarde que vai ter coisa nova ainda em 2015 mais programas para você aqui no nascido de novo fique com Deus espero que vocês tenham gostado ah apresento o nascido de novo para as outras pessoas o nosso canal do youtube também porque você fazendo isso você está fazendo o id pregar evangelho a toda criatura amém você está fazendo o que Jesus mandou amo a vida de vocês espero que tenham gostado da palavra da semana até a semana que vem já estou com saudade de você fique com Deus adiós